A Europa num Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores A Comissão Europeia lançou um novo convite à apresentação de propostas no valor de 1 milhão de euros para apoiar artistas, organizações e instituições culturais nas regiões ultraperiféricas da União Europeia. A subvenção apoiará um mínimo de 45 projetos, com um montante máximo de 20 mil euros cada um. Os projetos visam salvaguardar, apoiar e promover a cultura local e indígena, as artes e práticas populares, bem como a cultura ancestral das regiões ultraperiféricas e dos países e territórios ultramarinos, melhorando o diálogo cultural e promovendo a divulgação de obras culturais e criativas, especialmente através de tecnologias digitais. Mais informações sobre esta e outras notícias no nosso sítio web europedireto-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais Facebook, LinkedIn e Youtube. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Música 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 Música